O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, concedeu na última semana a prisão domiciliar para Márcio Giovanni Niquelati, conhecido como professor Marcinho de Otacílio Costa, na Serra Catarinense. Ele foi preso no dia 5 de setembro, no âmbito do inquérito que investiga atos antidemocráticos a pedido da Procuradoria-Geral da República e encaminhado ao presídio regional de Lages, onde permanecia até então. O motivo da prisão teria sido a participação do homem em uma live no dia 3 de setembro, quando os supostos crimes teriam sido cometidos. Após o pedido da defesa, Moraes autorizou que Niquelati deixasse o presídio e fosse para a prisão domiciliar. Ele terá que usar tornozeleira eletrônica. Brenda para a Rede Web TV, a sua TV online. Legenda Adriana Zanotto